Estava eu numa... Bom, agora vai começar uma história... Nessa divisão entre filosofia e sociologia e política quando os militares resolveram pra mim. Quer dizer, fecharam em Zébia em 1964, fecha em Zébia, que negócio todo. Começam a responder em Guedes, policial militar. E foi a oportunidade, foi o momento que surgiu, e foi a oportunidade de ir para o exterior estudar. Estudar o que? Aí eu me candidatei a estudar política, ciência política. Então eu mudei ainda, mudei por circunstâncias que permitiram... Me obrigaram, o país, e permitiram que eu pudesse fazer essa escolha. Bem... Mas antes de acontecer isso, a vida política, eu já estava militando na vida política, eu fiz parte muito rapidamente do Partidão. Saí... Participei da criação do movimento revolucionário Tiradentes. E depois nos associamos com os movimentos ricas camponesas. isso era a nossa militância política aqui no Rio de Janeiro. E uma disputa muito grande por parte desses grupos fora do partido, com as teses que o partido tinha, a Partido Comunista tinha, em relação à política brasileira, à Revolução Brasileira. Enfim, é um momento histórico que o Brasil via. Por conta disso, metido nessa disputa, nessa controvérsia, eu publiquei meu primeiro livro, que é um opúsculo, que é um panfleto político chamado Quem dará o golpe no Brasil. Isso foi em 1962. Isso tinha vinte e poucos anos anos. E era, obviamente, uma análise da política brasileira e por quê que o partido estava errado, o partido e todo mundo seguia o partido. Esse livro, como não podia deixar de ser, teve um sucesso muito grande, sobretudo em meio estudantivo, e provocou uma reação muito grande dos intelectuais orgânicos do Partido Comunista, e deu origem a uma celeuma. Aí, eu gostei da celeuma, gostei do debate, gostei da ideia de estar debatendo, e no ano seguinte, publiquei um outro chamado Reforma contra Reforma. O negócio era belicoso, e naquela época tinha que ser belicoso. Que também, uma discussão com o meu adversário preferido, que era do Partido Comunista. Também recebia o retorno de praxe, sobre todas as formas possíveis. E também, ainda, antes de 1964, ainda em Zebe, no Oriental da República, eu escrevi um livro metido à besta. Aí não era mais livro de militância política, não era mais análise compromitiva, era uma... pretendia ser uma reflexão sobre o fundamento mais complexo daquelas posições e análise política que eu fazia nos meus dois opuscos iniciais. Esse livro foi a última coisa publicada pelo Izebe, publicada em... em... associação com a editora Silviação Brasileira, foi a editora, com a Silviação Brasileira, que o editor, e não conseguiu distribuir, senão poucos exemplares, porque foi... justamente, veio o golpe e foi... chamava-se... Introdução ao Estudo das Contradições Sociais no Brasil. Vou repetir. Introdução ao Estudo das Contradições Sociais no Brasil. Não é uma brincadeira. não é uma brincadeira. Também paguei caro. Paguei caro. Aí, de todos os lados. Paguei caro no IPM, paguei caro no Partidão, paguei caro de todo lado. Então, quando eu saí daqui e fui estudar, fui para o exterior, eu já tinha uma certa experiência de pesquisa, não filosófica, já tinha uma certa experiência de estudo, de autodidatismo na área que me tomou completamente, foram estudos sociais, já tinha alguma informação, não informação, mas informação, e fui, portanto, fazer doutoramento em política. Passei três anos nos Estados Unidos, voltei para ajudar a criar o universo. E, desde então, o que eu tenho feito é pesquisar, escrever, debater, publicar, quando é possível, e, vez por outra, com uma intervenção jornalística, uma militância jornalística, que me atrai muito. jornalismo político, jornalismo de opinião, me atrai muito. Então, desde faculdade, no tempo que eu fazia faculdade, a União Metropolitana de Estudantes do Rio de Janeiro, chamava Rúmei, publicava um jornal dominical chamado O Metropolitano, que circulava com o Diário de Notícias, um jornal que acabou, e que era feito por estudantes, totalmente feito por estudantes, tudo, fotografia, diagramação, tudo. De lá saíram repórteres, deve ser da União Metropolitana, diagramadores, o Cacá Diegues foi diretor, o Paulo Roberto, Manteu de Barros, Manteu de Barros, Arthur da Tapa, Arthur da Tapa, também foi diretor do da União Metropolitana, e eu escrevia lá, de vez em quando, eu gostava de escrever. Desde então, volta e meia estou tendo uma militância através de artigos, às vezes mais regular, como foi durante o primeiro período do Jornal Valor, o primeiro período do Jornal Valor, o meu primeiro período do Jornal Valor, o Valor Valor continua, eu não tenho, eu não tenho, eu escrevi lá durante cinco anos, e interrompi o ano passado, e fiquei um ano sem escritor. e agora, esse mês, voltei ao Jornal Valor, mais uma outra, uma outra página, uma outra situação. De novo atraído pelo momento, pelas questões, e pela própria atividade de intervenção jornalística, que eu acho bastante interessante e positiva. De modo que, grosso modo, é mais ou menos isso, porque vocês querem saber quantas vezes fui casado? O que esse tempo nos Estados Unidos mudou? O que mudou? É pra você. A minha taxa, a abissal de violência foi reduzida um pouco. Isso foi o que aconteceu. Como todo mundo que teve experiência de estudar no exterior, e particularmente nos Estados Unidos, eu queria uma máquina de formar a gente, de obrigar a gente a se preparar, porque as exigências são de tal natureza, que você não faz outra coisa, não fazia outra coisa, não fazia outra coisa, não fazia estudar. Recebia, semanalmente, o caderno de ideias do J.D., que era bom, que minha mãe me honrava. recebia também a revista Preja, também era boa, e eu me mandava. E eu me focava em formar o Sr. Brasil. Mas o que eu fazia mesmo era estudar o tempo todo, cachiazinho, não tinha jeito, todo mundo tinha estudado. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos, foi o fato que eu consegui fazer a formação na área de Sr. Social, que eu não tinha dito, então meu conhecimento era muito fragmentado, muito espatifado, tipo uma gerundia mais apresentável. e foi isso que eu fiz, estudar. Você tinha uma bolsa? Eu tinha uma bolsa da Universidade de São Flores, e minha mulher, um dos meus filhos, tinha uma bolsa da Caves, e ela foi estudar Lógica e Matemática. Ela tinha feito Filosofia também, na graduação, mas também havia estado insatisfeita, e também tinha falido para Matemática, passou para Lógica e Matemática, e ela fez doutorado em Lógica, nos Estados Unidos. Você tirou o doutorado? Sim. E como você foi para o Ilperge depois? Eu já era do Ilperge. Você já era do Ilperge desde? Já era do Ilperge. O Cândido resolveu para o Ilperge, em 1966, e eu encontrei com um amigo comum, meu e dele, que havia me falado o seguinte, o Cândido está formando, está criando o Instituto, e ele me pediu sugestão de um nome, eu sugeri o seu nome, se fosse ligar para ele. Isso foi em novembro de 65, eu estava desenfregado aquele dia, eu estava respondendo o PM, não tinha lugar onde trabalhar, porque não podia, tinha sido demitido do Sesc, em outubro de 63, tinha sido demitido do Sesc em outubro de 63, tinha sido demitido do Sesc em outubro de 63, por conta de um telegrama, eu já estou a melhor, por conta de um telegrama de apoio a Cuba, que várias pessoas assinaram assim, também foi demitido. Eu estava fazendo um curso de Problemas de Desenvolvimento Econômico, envolvido pela CEPAL e da LDS, porque a economia era alguma coisa que naquela época, por conta do marxismo, a economia, todo mundo tem o saber, eu tenho um curso de um ano pesado, o Sesc me deu licença para eu ficar afastado da produção, desligado da produção, para fazer este curso, na CEPAL e do BNDES, lá no Rio de Janeiro. Quando eu terminei o curso, por favor, fui demitido em outubro. Mas, então eu estava ali, não tinha condições, obviamente na direita, meus livrinhos apareciam no jornal da tela, haviam-se, quando eram confiscados, a chave era do lugar, livro subversivo, aparecia lá dentro, quem dá a roupa do Brasil? E também não tinha a esquerda, porque a esquerda era controlada pelo partido, não tinha nenhuma cobertura do papel. Então eu fiquei, fui fazer a tradução de livros da Bruguera, Bruguera é uma editora espanhola, que publica livros de bolso, livros de bang bang, livros de água com açúcar, escrito por autores espanhóis, mas com o nome americano. tudo dizia horrível, mas faz o sucesso extraordinário. Eu traduzia aquilo assim, também aos pontos da peste, um por semana, porque eles não permitiam mais. Tinha que ser, no máximo, um por semana. Eu ganhava 70 cruzeiros, por cada livro. Eu via com isso e, obviamente, com o auxílio que teve, a cadeira, a minha mãe e o meu soco. eu já tinha dois filhos. Tinha um filho, o outro nasceu em julho de 64, depois do atual. Então, essa história, desse livro foi em novembro de 65. Eu passei a ligar para o Cândido, eu não sei a que eles conhecem o Cândido, e o Cândido estava sempre em trânsito, porque ele não para, ele não para, ele passei viajando, nos lugares mais estranhos, no mundo Transilvânia, por aí. E, sim, vamos marcar, disse, eu estou de sair, eu estou de partir, eu não sei para onde. E, quando eu voltar, nos falando, e quando conseguimos conversar, em abril de 66, eu fui recrutado, para esse livro inicial, que eu fiz, e o que eu acho, vai ser. Obrigada. Obrigada. de todas as eleições, e o PT está voltando. Eu pensei que está participado, se voltou a outra. Obrigada. Não sei se eu entendi. O Vanderlei, compara aquilo que você falou da imprensa, do Getúlio, com a atuação. Você acabou de fazer uma... Se hoje eu continuo achando, se hoje é uma tentativa, não é? Mas, claro. Ué, mas isso, é dito por eles próprios. De vez em quando, se lamentam. Devíamos ter tentado a imprensa. De vez em quando, se lamentam hoje, do que não fizeram, naquela oportunidade. Isso é dito. E hoje eu falo, se a imprensa, até o metodal histórico. Você acredita? Não, de novo. Você falou do barramenta. De novo, eu acho que nesse momento, sobretudo, se se configurar, de facto, o que está aparecendo... Veja, o que aconteceu? Aconteceu que, ao final do primeiro turno, no dia em que encerrou, encerraram as apurações, houve uma surpresa enorme por parte de todo mundo. uma surpresa negativa, outra surpresa positiva. Ninguém esperava aquele resultado. No máximo, se esperava que, por conta dos escândalos, do aproveitamento, etc., a vitória não fosse tão folgada e tão tranquila, como parecia ser até o início dos escândalos, das apurações. dos escândalos, mas não se imaginava que não houvesse a vitória no primeiro turno. Também, o lado do PSDB, da coalizão PSDB e PFE, não esperavam um desempenho tal como Alckmin apresentou. porque a sua campanha tinha sido de tal modo frágil, tinha sido de tal modo pouco apoiada, pouco entusiasmada e pouco animada, inclusive dentro do PSDB. É do interesse de algumas cabeças PSDBistas que Alckmin perca. Ficaram também surpresos com aquele desempenho. Bem, o desempenho sobreendente de Alckmin não foi um desempenho de Alckmin. Foi um desempenho de Alckmin, mais uma reação anti-Lula. Houve uma reação anti-Lula. Podia ser quem fosse, não era Alckmin. Naquele momento, criou-se um ambiente para um certo segmento eleitoral anti-Lula. Então, não votaram no Alckmin exatamente, votaram contra Lula. A interpretação, não houve interpretação imediata daquele resultado. Não houve interpretação imediata. Houve o seguinte, em primeiro lugar, uma movimentação imediata por parte do Lula, no sentido de criar, construir coalizões para o segundo turno. Enquanto, a coalizão PSDB-PFL ficava supondo que agora estava fácil ganhar no segundo turno. Inclusive, colegas nossos me mostraram um gráfico da curva descendente de Lula e curva ascendente de Alckmin. Isso aqui vai continuar. Era como se fosse, como com frequência acontece nas eleições estaduais. Que um candidato que estava na frente tinha ganhado no primeiro turno, termina a eleição sendo levada para o segundo turno, e quem vinha e seguindo acaba passando. Isso acontece com frequência. Supuseram que era a mesma coisa que estava por acontecer. Quem mostrou rapidamente que não era, foi o eleitorado. Na primeira pesquisa, pós apuração das eleições, Lula volta a ter 52% dos votos e Alckmin começa a cair. E não parou de cair até hoje. A partir daí, então, aquele primeiro resultado surpreendeu negativamente a coalizão do Alckmin. Isso surpreendeu também a coalizão de Lula, porque ninguém estava sabendo, todo mundo assustado, todo mundo acreditando que possivelmente o Alckmin ia ganhar mesmo. Ou seja, que poderia ocorrer que essa curva fosse verdadeira. Mas, ao invés de ficar refletindo sobre a interpretação de curvas e gráficos, Lula partiu para criar as coalizões onde era necessário que sigam. O primeiro resultado surpreendeu a todos. Lulistas e Alckministas. Alckministas. Porque a expectativa é de que daquele primeiro pesquisa o Alckmin já tivesse encostado com Lula. Não encostou. Enfim, deve ter sido o ajustamento do eleitorado na próxima, mas a próxima no ano passou para 54. Mas, muito rapidamente, o que acontece, portanto, é que a presença e a tomada de posição do eleitorado tornou muito difícil qualquer manifestação, qualquer atitude fora das instituições, fora do processo legal que está ocorrendo. Se o Lula tivesse ganho por 51%, eu não sei o que aconteceria. Naquele momento, naquele contexto contaminado, naquele contexto de não pode governar, tem que apurar, vão jogar para trás, não querem apurar. Se o Lula tivesse ganho, se for 51 a 49%, eu não sei o que aconteceria. Mas ele não vai nunca. Na primeira foi 52, na segunda pesquisa foi 54. Aí, e hoje, já está em 61. Já está em 61. Aí é complicado você dizer que não vale, que o processo não vale. Então, eu acho difícil qualquer tentativa nesse momento de uma solução, nem sei quem é que faria isso, através desse processo de entendimento por conta de um certo de guerra.